Olá, em nome do Instituto Padre Aroudo, quero agradecer e salientar que é uma honra podermos participar da 4ª Mostra Cultural Internacional Cultura de Paz. A cultura de paz precisa ser difundida nos tempos atuais, no nosso mundo, em Campinas, no nosso Instituto, no nosso dia a dia, entre as pessoas. Nós, do Instituto Padre Aroudo, que trabalhamos com crianças na área da prevenção, com adultos em recuperação pela dependência do consumo de álcool e drogas, com pessoas em situação de rua, com gestantes, com idosos, com jovens. Trabalhamos com o fomento ao trabalho e renda, custos de qualificação. Temos a certeza de que a cultura da paz é o que pode movimentar o mundo, transformando-o para um mundo melhor, para trazer pessoas mais conscientes da necessidade, da sustentabilidade, da difusão da cultura da paz, de processos pacíficos e construídos. Parabéns e gratidão que podemos participar com a Mostra de Yoga e com todos os nossos trabalhos sendo permeados pelo incentivo à cultura da paz. e com todos os nossos trabalhos, Ela é mundial e essas três bolinhas aqui, quer dizer, a arte, a ciência e a espiritualidade. O Yoga, ele está dentro da espiritualidade, por quê? Ele vai unir mente, corpo e espírito e paz. Então, que esse ano, daqui adiante, começando, agora que tenhamos muita paz, paz e amor, eu acho que é o maior armamento que a gente pode carregar com a gente todo dia de manhã quando acorda, já saí munida com paz e amor e muita vontade, muita força de vontade para fazer. Então, parabéns a todas que estão aqui hoje, porque isso já é o primeiro passo da força de vontade, que a gente consiga levar isso com a gente para sempre. Medo de nada, só amor. 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 A paz para mim é um conforto, né? A paz para mim é luz, a paz para mim me deixa equilibrado, a paz para mim me deixa livre, né? Para mim a paz é um sentimento de alívio. Quando eu penso na paz, eu penso na irmandade. E quando eu penso no outro, eu me vejo no outro, eu sinto essa paz interior dentro de mim. A gente consegue todos ser um só. A gente consegue ser paz para mim. Obrigado, eu sou a paz. Onde está a paz? Se fosse uma pomba, estaria voando sobre nós? E se fosse uma pluma, estaria sendo levada aos quatro cantos com o vento? Ah, com certeza se a paz fosse a água pulsante dos rios, lagoas e mares, estaria nos lençóis freáticos em todas as partes, não é mesmo? A paz está na auto-observação, no autocuidado, um ponto silencioso e acessível a todos nós. A paz está na ciência, na arte, na autotranscendência. A paz está na autoregulação, quando fazemos ajustes em nossas reações, ressignificando sentimentos e emoções. A paz ativa é a paz sentida. Está principalmente na paz autotranscendida, quando saímos de nós em direção ao outro. Esta é a meta final, é a meta final do yoga, da bandeira da paz, da quarta amostra da paz. Nós somos paz. Paz, paz em abundância. Paz, 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 Amém.